Alô você! E aí gente, tudo bem? Vamos lá para a nossa parte 3. Agora a gente vai mostrar as simulações, tá? Em sequência, teremos a parte 4 com programação direto no clipe. Então não perca, hein? Segue essa lista. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui os QR Codes. Tem o QR Code aqui do Insta e o QR Code aqui do meu YouTube. Mostra sua câmera lá, pega esse QR Code, se inscreve aí no canal e segue lá no Instagram. Vou ficar muito feliz com isso. Não se esquece de se inscrever e compartilhar, hein, galera? Importante. Comenta aí o que você está ativando das aulas. Então vamos lá. Vamos lá para as simulações. Primeira simulação que eu vou fazer aqui é do T1. O que é que tem esse T1? Vamos lá. No T1, você vai organizar aqui, ó, modo 1, que é o T1, modo 1. Já mostrei para vocês isso. E aqui eu coloquei um tempo de 3 segundos. Observe. 3 segundos. Bom, o que acontece? No momento que você fizer esta simulação, você vai ligar essa botoeira. Ligou. Ele vai fazer essa contagem aqui até 3 segundos. Aqui você observa que tem 2.4 segundos. Em seguida, vai aparecer o tempo aqui, ó, total de 3 segundos, habilita o temporizador, habilita a resposta e, consequentemente, a bobina central. Quando você apertar a botoeira 1 novamente, automaticamente vai ser A. Simples, né? Muito, muito, muito simples, muito simples. Então vamos lá para o modo 2. No modo 2, aqui você coloca o modo 2. Observe, ó, eu coloquei temporizador 3 aqui, ó. E ele é 1RTO, onde ele tem 2 tempos aqui. Vamos organizar isso aí, ó. Ó, eu coloquei um tempo de 8 segundos aqui. Bom, está desabilitado a botoeira. Aperta-se a botoeira e ele vai fazer a contagem de tempo. Antes de chegar a 8 segundos, eu fiz o quê? Eu parei, eu soltei a botoeira. No momento que eu solto a botoeira, esse tempo aqui, ó, que é 3.6, ele vai ficar marcado para esse tempo. Pronto. Quando chegar em 8 segundos, eu habilitei novamente o enable, alimenta o temporizador, alimenta a resposta do temporizador e, consequentemente, a bobina. Para desligá-lo, eu tenho que apertar um outro botão, que no caso aqui, quem foi o botão, ó? E 2. Então, quando eu apertar este camarada aqui, ele vai desabilitar todo o processo. E outra, eu posso, não preciso manter ele segurado. Por quê? Porque ele venceu o preset. Ele já venceu todo esse tempo de preset aqui, ó. Se ele venceu esse preset, vai ficar ligado até que eu desligue apertando o botão 2. Simples, né? Vamos para o modo 3. Modo 3. Modo 3 é um TO. Onde eu vou fazer o mesmo projeto. Observe que aqui eu coloquei temporizador 2. Então, significa que eu tenho que modificar temporizador 2 aqui. Observe que aqui ele está, o reset dele, o reset de entrada ficou em estado baixo. É o temporizador. Modo 3. Modo 3. Aqui aparece um 3 aqui em cima para você. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Ele está desabilitado. Vou habilitar o I1. No que eu habilito, ele já vai ligar imediatamente, porque eu quero, a função é desligar. Pronto. Soltei o botoeiro A1. Ele que foi esse, começou a fazer a contagem. No que ele faz a contagem, eu espero até ele zerar. Quando ele zera, ele desabilita esse temporizador, desabilita a resposta e, consequentemente, a bobina. Muito simples. Vamos para o modo 4. O modo 4 também é TO. Vamos ver aqui, eu coloquei um preset de 4 segundos, modo 4, e ele ficou aqui, está desligado. Vou habilitar o modo 1, a botoeira 1. Botoeira ligada, temporizador desligado, porque tem que passar, tem que desabilitar. No momento que eu desabilito, desabilitei, ele começou a fazer a contagem. Fazer a contagem. E, quando eu, chegou ao tempo de 0, ele vai desligar tanto o temporizador quanto a bobina final. Simples, né? Vamos para o modo 5. Modo 5. O modo 5, ele tem a mesma situação. Modo 5, coloquei temporizador número 5, observe que aqui está o número 5. Esse númerozinho aqui em cima, refere-se ao modo. O meu preset foi de 4 segundos. E eu vou habilitar. Habilitei. No que eu habilitei, ele vai contar esse tempo. E ele vai ligar e desligar esta botoeira em pulsos. Impulsos. Observe, ó. Eu mantive ainda ligado. E ele está agora aqui, ó. Ele passou esses 4 segundos e começou a... Queimar. A queimar não, desculpa. A desligar a bobina. Vamos para o modo 6? No modo 6, eu só preciso... A diferença principal é que, se eu ligar a botoeira, ele já começa a contagem. E eu solto a botoeira. E ele vai fazer essa contagem aqui. Sempre vai fazer essa contagem, porque eu desabilitei a botoeira. Só vai desligar todo o processo quando eu apertar o I2, que eu coloquei aqui, ó. Normalmente a botoeira é normalmente aberta. I2. Aí ele vai zerar todo o processo. Muito simples. Bom, agora nós vamos lá para a parte número 4. O que nós vamos fazer na parte 4? Na parte 4, eu vou utilizar o próprio Clique 02. Fazer a programação junto com vocês e mostrar todos esses modos aí. Uma simulação direta. Não por imagens, mas mostrar todo o procedimento para vocês. Ok? Então vamos lá para a parte número 5. Vamos lá para a parte futuristic. Vaiカ webpage Annual pra gente sens tinha aqui. Oi, bom! よう, senhor! Vamos lá para a parte mercado!! Vamos lá! Vamos lá para colocar ie OFF! Servir. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá só onde... Vamos lá para a parte Afghanistan. ali que vamos lá!